E os militares do batalhão de Goiães, com apoio da Polícia Militar Rodoviária, prenderam uma mulher pelo crime de tráfico de drogas. Em uma ação de fiscalização na MGC 120, próxima à cidade de Senhora do Porto, os policiais abordaram um ônibus coletivo de Belo Horizonte. Dentro do veículo, uma passageira que ia para Goiães ficou desconfortada com a presença dos PMs. A mulher, de 21 anos, disse que havia ficado uma semana na capital mineira. Porém, os militares constataram que ela não estava trazendo nenhuma bolsa de viagem. Estava apenas com uma bolsa de mão e uma mochila de cor escura. Dentro dessa mochila, os militares encontraram três barras de maconha. A mulher foi presa em flagrante e conduzida até a Delegacia de Polícia Civil de Goiães.